O Reinaldos, diz aqui, salve Flow, desde criança eu sempre quis ser empresário, meu pai começou como catador de papelão e aos 37 anos era dono de duas empresas, infelizmente ele não pôde ver o filho empreendedor, ele segue como minha inspiração e o Abílio é minha referência como empresário, obrigado, caralho, legal, o Luiz Oliveira, diz aqui, salve família, Abílio, numa companhia as decisões são tomadas para geração de valor para o todo, falando de país, devemos ter o mesmo, o que não acontece, o que pensa sobre termos de lei que obrigue todo e qualquer servidor público, principalmente político, a fazer uso dos serviços públicos, tem mais? É, aquela história, se todo político fosse obrigado ao SUS, o SUS seria o melhor programa estatal existente. Como é que é? Aquela máxima, se a gente obrigasse os presidentes ao SUS, o SUS seria muito pico. Sim. Porque eles não, né, correr o risco de você morrer porque está na fila. Será que algo nesse sentido aí teria um alfim? Olha, o cara, a gente também se mete um pouquinho nessa seara, Antônio. A gente financia o Renova Brasil, somos um dos financiadores do Renova Brasil. Esse é o grupo da Tabata, não? É. Ah, pode crer. Isso aí, isso aí, é, isso aí. Que a gente está capacitando mais os políticos, para que eles, jovens políticos, que tem muito, muito jovem, talentoso, que não quer ir para a política, cara. Até porque a política não dá muito dinheiro. O cara tem que ter um propósito maior para poder ir para a política. Ou já ser rico antes, né, já ter a vida feita e falar, agora eu vou dar um pouco para a sociedade. Também, também, mas é que o jovem... Mas aí ele não é jovem, né? É, eu não sei se político devia ser jovem, né? Quer dizer, ah, eu não sei, é que tipo, político é tipo, a visão do político tinha que ser os anciões da sociedade, os caras que têm sabedoria para, porra, coordenar como as coisas são feitas. Você pegar um jovem para a política, eu entendo que ele traz novas ideias e é legal, mas não sei se ele é o avatar do cara perfeito para estar em uma posição de poder. Cara, eu acho que o ideal é você entrar na política, entrar mais jovem, fazer carreira na política, né? Então, você tem que dar condição. O jovem tem que ter um propósito para entrar na política. Tem que ter um propósito. Tem que ter uma cabeça, eu quero fazer coisas pelo meu país. Independente se ele tem muito recurso. É difícil, jovem. Mesmo os pais que têm bastante recurso, não querem ver seus filhos na política. É difícil pegar. É verdade. A política é um jogo muito ingrato, porque se você começa a jogar o jogo da política, a sociedade do mal abre as armas contra você no nível máximo, tá ligado? Tudo é permitido. Claro, claro, claro. Você tem razão. Tanto que, veja o seguinte, tem políticos que eu conheço e que eu os agradeço por estar trabalhando pela gente. Não são todos, mas tem alguns que eu conheço que merecem dizer, escuta, obrigado por estar trabalhando pela gente. E que estão fazendo coisas importantes. Só que a classe política, ainda aqui no Brasil, não é assim, não é bem vista, tá certo? Não. Então, o jovem não quer saber. Os pais dos jovens também não querem saber. Então, a gente está procurando, fazendo um trabalho lá no Renova, com o do Mofarredi, que é o líder desse negócio, de capacitar mais gente, capacitar mais jovens, tá? Para que eles assumam cargos políticos e você tenha uma classe política até melhor. É outra coisa também que a gente procura fazer, e tem alguns movimentos aí no sentido de ter um pouco mais de contato com os políticos, ajudá-los um pouco mais no sentido que eles possam estar com uma cabeça melhor, estar mais entrosados com a sociedade, não viverem aqui no pequeno mundo desse que eles vivem lá em Brasília, pô. Brasília é máquina de moe carne, pô. É um negócio incrível, tá certo? Senta lá purinho, sai com, destruído. Eu vivi dez anos lá, muito lá, então, já falo isso para vocês, eu vi um amigo meu, que foi ministro da Fazenda, o Luiz Carlos Bressa Pereira, entrou lá, caiu lá de paraquedas, não sabia nem onde é que era a porta do banheiro, eu estava lá, ajudei bastante, é incrível, quer dizer, eu não gosto de passar, nem te viam passar para o Brasil, mas tem gente que gosta, vive num mundo ali, completamente entre eles, tá certo? Se você puder inserir mais essa gente na sociedade, ter mais contato, contato com vocês, inclusive, tá. Vim aqui, cada dia trazer um aqui, né, debater com você, tá. Você vai trozando mais na sociedade, isso que são coisas, trabalhos que a gente está procurando fazer de várias formas, tá certo? É fácil ou não é fácil, sabe? Mas só que a gente pode fazer. E não desistir nunca. Não desistir nunca. Não desistir nunca. E aí